Hoje em Itumbiara, o bicho está pegando. O motoqueiro, o Tales, um entregador de uma empresa, vinha a sentido baixo do centro da cidade, aqui nesse cruzamento, você pode ver aqui, tem estilhaço aqui da moto, a moto todinha foi detonada, onde diz que a perua está ali, está ali o motorista, você pode ver a moto aqui, o Tales, um jovem que estava trabalhando, que se colidiu com essa perua Kombi. A moto ficou todinha detonada à frente da moto, está aqui o sargento Pacheco, para fazer o BO. Fica um pouquinho, por favor, estou com um rapaz de bem aqui, motorista. Senhor, boa tarde? Boa tarde. O que aconteceu aqui? Não, ele vinha trafegando, a sensação do monstro subindo aqui, o sinal estava aberto, o rapaz desceu, acho que não freou, quando freou, bateu na moto. Então, o susto foi muito grande? Foi grande, nunca tinha visto pessoas sangrando aqui, não. Primeira vez. Então, as pessoas têm que ter mais atenção ao pegar o volante? É que a gente está trabalhando, acontece essa coisa assim, a gente fica chateado, ainda bem que o rapaz não machucou, machucou um pouco, né? Mas parece ali que a cara dele machucou bastante. É, cortou mais super cílio, assim, não deu para ver que eu não chego muito perto, não gosto de ficar vendo essas coisas, né? Então, está aí o senhor Luciano, também um cabra trabalhador, você pode ver aqui, seu menino, a moto, olha o pneu, olha aqui, olha o estado do pneu dessa moto. O friso aqui está todo detonado, onde que as pessoas têm que ter cuidado no trânsito, porque o trânsito está matando. Hoje aqui, o Tales, um jovem trabalhador, onde que a moto ficou todinha detonada. Eu achei ruim demais, é amigo da gente, né? Só que quando eu vi, quando eu cheguei aqui, o carro já tinha ido embora, mas a gente acha ruim. As pessoas têm que ter mais cuidado ao dirigir a moto? É, tem que ter mais cuidado, não dirigir mesmo, e ter muito cuidado, porque o acidente é perigoso demais. Está aí o Antônio Nunes, que é um comerciante também, você pode ver ali, está ali a viatura, o Sargento Pacheco, que está tendendo esse BO, hoje em Tumbiara, onde que o trânsito, mais uma vez, está matando. Está dizendo pessoas aí que, hoje aqui, não teve vítima. Só o rapaz machucou a cabeça, mas ainda bem, mas temos sim que ter cuidado ao dirigir moto e carro também, que o trânsito está matando. Você pode ver que é um fruto de carro muito grande, aqui na Avenida do Sanzumon, com a rua Leopoldo de Bulhões. Hoje, mais um sinistro em Tumbiara, e alerta, gente, vamos ter cuidado ao dirigir moto em Tumbiara. Com você no estúdio.